E aí, mano, eu vou ou não vou? Eu não vou. Eu tô muito imbeciso, cara, porque... Eu vou ou não vou pra Porto, velho? Pra Porto? Né? Pra Porto. Tá de sacanagem, você tá pensando ainda se você vai... É, mano, tipo... Sei lá, o que que tem de bom lá? O que que tem de bom lá? O que que tem de bom aqui, mano? Lá tem viagem, tem menina, tem balada, tem festa, praia, mano, as festas, imagina. Festa todo dia num lugar diferente. Fora que São Paulo inteiro, o Brasil inteiro vai tá lá. Eita! Será que você me entende? Mas essas festas aí, elas acontecem só de noite ou toda hora? Tem como a gente ir pra praia? Mano, mano, calma. Você não vai entender. Mano, não sei, João. Calma. Não sei, mano. Não sei, mano. Deixa que eu te explico. Pra você que gosta desse movimento, pra você que aproveita esse momento, quero ver você que quer subir e descer, vou te envolver pra nunca mais tu esquecer. Mostra toda a sua habilidade. Quica com vontade, senta com vontade, mostra que essa bunda faz bagunça de verdade. Fica com vontade, senta com vontade, mostra que essa bunda faz bagunça de verdade. Fica com vontade, 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 senta com vontade, mostra que essa bunda faz bagunça de verdade. Fica com vontade, fica com vontade, fica com vontade. Amava porra nenhuma Amava porra nenhuma Diz-se de onde Diz-se de onde Amava porra nenhuma Amor aborne Amor aborne Amor aborne Amor aborne Ela riu do meu cabelo sem me conhecer Eu que sou um cara esperto, já colei pra ver Qual que era da morena com sorriso lindo do olho azul Começamos papo louco sem me perceber Sobriês e talvez seja melhor nem dizer Eu vim lá da zona oeste e ela é menina da zona sul Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Parar de ser o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca Ela riu do meu cabelo sem me conhecer E aí, bora jogar? Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Parar de ser o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca Eu sou o cara que seu ex odiar Sua mãe vai amar e você nunca vai esquecer E depois que a gente se beijar De quem tá aqui tá vai pedir pra mim o DVD Eu sou o cara que seu ex odiar Sua mãe vai amar e você nunca vai esquecer E depois que a gente se beijar De quem tá aqui tá vai pedir pra mim o DVD Oh, 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 oh Vai nessa menina de vermelho E pro país só pra ver Ela Revolando até o chão Olha só quem chegou, bebê A tropa da Ludmilla Hoje eu vou botar pra beber Joga tudo nesse clima Toma, 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 toma Soca, dona, toma, toma Só senta, dona, toma, toma Só soca, dona, toma, toma Só senta, dona, toma, toma, toma DJ Snake chamou Ludmilla E a putaria já tá liberada Vem com a novinha, toda safadinha Tu ouve esse som e já fica molhada Vem, vem, vem Dá uma sentada Sentada, braba O caveirão chegou 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 1, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4 É o bravo, tá? É o bravo! É o bravo! É o bravo, tá? 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 Pode ir, você não vai se arrepender. Felipe. Felipe. Mano, eu preciso avisar a galera, mano. Todo mundo precisa saber disso, cara. Tá sério, meu irmão. Tá sério, meu irmão. Não tem jeito, viagem de formatura boa de verdade é só com a forma. Se você se forma no terceiro, se você se forma em 2022 e não conseguiu ir pra Porto, clique no primeiro link da descrição que nós temos uma solução pra você. E se você se forma no terceirão em 2023, além do Porto Festival, a forma tem dois novos destinos de viagem de formatura pro terceirão. Clique no segundo link da descrição e confira que tem até viagem a partir de R$ 1.999. Tchau!